Com a Climatizadores Vitória, você proporcionará bem-estar aos participantes do seu evento. Alugue hoje mesmo, 22997629892. Climatizadoresvitória.com.br DJ Fernando Lopes realizando o seu sonho. Casamentos, 15 anos, formaturas, aniversários, bodas e eventos empresariais. Temos estruturas, entreliças, iluminação cênica e decorativa. Estruturas espelhadas, portal de fotos, palco, som e telão de LED. DJ Fernando Lopes. Olá pessoal, como adiantamos no programa anterior, o Circo Holanda está com novidades. Um quadro novo que estamos estreando hoje e trouxemos aqui para estar explicando um pouquinho melhor alguns dos patrocinadores. Meninas, hoje no nosso estúdio está florido. Só as meninas que conseguiram vir, sejam muito bem-vindas ao Circulando. Estamos aqui com a Grazi, empresária, dona da loja Vila Rosa de Moda Fitness. Milena Martins, nutricionista. E Joelaine Ramos, é fisioterapeuta. É uma das patrocinadoras. Vamos estar explicando para vocês de casa como que faz para participar desse quadro. Quem não quer estar linda no grande dia? Vai casar, vai fazer aniversário, 15 anos, bodas, enfim. Qualquer evento, vai como convidada e está insatisfeita com seu corpo, com sua pele. Agora, seus problemas podem ser resolvidos. Grazi, conta um pouquinho para a gente da sua loja, né? Essa proposta nova que você vê em Moda Fitness. Uma moda super fashion, né? Porque hoje as academias não está muito aquela coisa básica, né? As mulheres já chegam arrasando, né? Mas, independente de beleza, de roupas lindas, também requer o conforto, né? Qual que é a sua preocupação na hora da escolha das peças para venda na sua loja? Então, Priscila, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Para a gente estar dividindo essas curiosidades, esse mundo fitness que é muito gostoso, que é muito importante. Quando nós não estamos bem com nós mesmos, a autoestima fica baixa. E a academia, para muitos, é um sacrifício. Então, quando você tem um look legal, você já fica toda inspirada. Ah, amanhã eu já vou colocar esse look, essa calça. Já se anima, né? Já fica toda animada, né? Mulher é assim. Então, a Moda Fitness, ela está muito assim, muito mais do que uma leg preta e um blusão. Ela já foi isso. Hoje ela está muito mais que isso. Ela é ousada. Tem vários tipos de pessoas. Tem as mais básicas, tem as mais ousadas. Tem aquelas que vão para poder malhar mesmo pesado, mas que quer conforto. Mas elas não podem deixar de estar bonitas também, entendeu? Mas requer um conforto. Então, tem que ter um tecido específico, tem que ter uma modelagem específica. Porque é ruim. Você está malhando e está subindo, ou está descendo, está enrolando, entendeu? Então, hoje já tem já as calças legs que vem com cinta, para que possa proporcionar um conforto melhor. Às vezes a pessoa é mais gordinha, então vai embolar. Então, já com a cinta já não vai embolar. Hoje tem vários tipos de tecido light, que é um tecido maravilhoso. É um tecido bem fitness mesmo. E tem o suplex, que já é um tecido mais grosso, que comprime. Tem uma alta compreensão, que dá uma comprimida para você poder estar fazendo os exercícios. E está se sentindo à vontade. Então, hoje a moda fitness tem, assim, para todos os gostos. E todos os tipos de roupa. De... Ah, tem aquelas pessoas... Eu não gosto de malhar de topper calça. Que é botar um macacão para ficar toda inteirinha. Para ficar bem acinturado. Então, os macacões estão muito bonitos. Fechados na frente e detalhados atrás. Então, não tem nada que deixe a desejar. Tem para todos os gostos. Exatamente. Hoje você pode chegar na loja e você escolher um look que é a sua cara, que você vai se sentir bem, que é confortável. E principalmente qualidade, né? Porque ninguém merece estar malhando com uma calça transparente, com uma costura ruim, com um tecido ruim, que lavou uma, duas, três, cinco vezes. Já vai sumir a estampa. Então, tudo isso você tem que reunir naquela peça. Para que você fique segura ao entrar na academia e começar a fazer os exercícios. A pior coisa, eu lembro assim, na minha adolescência, que teve uma época que a moda era colocar aquelas toalhas dobradas na bunda, né? Porque, mas na questão não era nem só a modinha, é porque antigamente as calças eram muito transparentes. Então, dependendo do aparelho, principalmente aquele para bumbum, né? A posição que você fica, ficava desconfortável, homem, na academia. Então, foi para a toalha. Que aquilo aumentava mais a bunda, ficava aquela coisa horrorosa. Mas ia para a academia se sentindo. Hoje não, né? Tem os tapas bumbum, que são, assim, bem combinando mesmo com o look. Agora essas blusinhas que estão se usando agora, né? Exatamente. E tem também as calças que já vêm com as sainhas. Tem gente que gosta só de sainha atrás, tem gente que prefere atrás e na frente. Então, tipo assim, já tem as próprias calças que foram desenvolvidas para aquelas pessoas que não querem colocar um blusão. Querem colocar uma blusa na altura do cos da calça, porém com uma sainha na frente e atrás. E, como você mesmo falou, tem também os estilos de tapa bumbum, que as meninas combinam. A polânia combinando com tapa bumbum fica super fashion. E é isso, a moda fitness inovou de tal forma que hoje as pessoas andam na rua até para ir. Às vezes no hortifruti e a pessoa não malha, não faz caminhada, mas ela está com uma leg, ela está com um blusão, um blusão estiloso. Eu tenho blusas na loja que você serve para ir ao shopping. Para sair? Eu vi lá, eu tive na loja da Grazi, para me dar uma olhada em algumas peças lá, e eu vi bastante calças de cirrê, né? Até eu falei com a sua vendedora lá, nossa, uma calça dessa aqui você joga um escarpão e uma blusinha você sai para a balada. Então, se a mesma tendência que a pessoa pode usar para a academia, também é uma peça, também coringa, que ela pode usar também para estar saindo à noite, né? Porque a academia também, independente de horários, você também vai malhar com certo brilho, agora esse negócio tipo molhado, que está super fashion também, né? Eu, particularmente, eu amo demais a questão das calças de cirrê. Tanto por elas serem altinhas, deixam arrumadas, e às vezes você não vai para poder fazer aquela malhação pesada, às vezes é uma coisa assim mais braça, é uma coisa assim mais leve. Então, você está arrumadinha, saiu dali, você vai no hortifruti, vai no banco, vai em alguma coisa, joga um camisão, você está super arrumada. Não está com aquela roupa assim, é de academia, é aquela blusinha toda furadinha, que todo mundo tem, que todo mundo usa, que é de academia. Então, esse tecido de bumbu, esse tecido de cirrê, que quando você põe, você fica super arrumada para qualquer ocasião. Bacana. E Milena, me conta como que está sendo, né, essa procura por emagrecimento, né? Que as pessoas hoje em dia, inclusive, né, eu não posso também não falar, eu já fui daquelas que querem milagre. Resultados rápidos, ir também para remédios que, tarja preta, que consegue, ah, sempre tem uns esqueminhas para conseguir comprar. E a ideia desse quadro foi devido à repercussão que eu tive com a coach, Karina Peloi, né, a gente falando sobre esses emagrecimentos rápidos, que isso já procura, não, por que não criarmos um quadro? E como Milena está super requisitada agora na nossa cidade, né, é uma nutricionista, assim, top, e não poderia pensar em outra pessoa para esse quadro se não fosse você. Por quê? Eu ando acompanhando as redes sociais, sempre tem as hashtags lá, né, aqui tem Milena Martins Nutri. Então, antes de eu conhecer, eu ficava, gente, quem é essa menina? Por que todo mundo está colocando hashtags, sei o que lá? Aí eu fui procurar, pesquisar, que até, né, nós nos conhecemos. E, realmente, né, a mulher, ela não tem paciência para nada, né. Então, a gente quer, como fui hoje na academia, eu falei assim, ai, meu Deus, já podia sair daqui já, linda, maravilhosa. A gente não tem paciência de esperar. Então, qual, assim, o primeiro passo? É verdade, Priscila. Primeiramente, também, né, agradecer aí por estar, por poder fazer parte desse quadro aí. Vai ser um prazer ajudar essas mulheres aí. A busca pelo emagrecimento hoje no consultório é o foco, assim, principal, né. Muita gente me busca, busca para hipertrofia, sim, mas o emagrecimento é o boom aí, né, do mercado. Não tem jeito. E todas chegam lá correndo, ai, eu quero emagrecer, preciso de um mês para entrar ou no vestido de noiva, né, como é o foco, ou fora isso, assim, querem porque querem resultados, assim, milagrosos. Milagrosos, acham que vão tomar, ai, o que eu posso tomar, o que eu posso secar rápido. E, infelizmente, não é tão rápido assim. A gente precisa de todo um processo, né, de emagrecimento, um planejamento. Eu trabalho com planos alimentares, assim, nenhum paciente sai do meu consultório, assim, já com aquela dieta pronta, aquela dietinha na mão, eu não faço isso. Eu fico, em média, uma hora com cada paciente, explicando, perguntando toda a rotina, para, em cima disso, eu conseguir montar uma estratégia para ele de emagrecimento, né. Porque fica mais fácil quando a gente entende, Priscila, a vida do paciente, a rotina do paciente. Tem gente que não conhece muitos alimentos, então não adianta eu querer introduzir certos alimentos de cara na primeira consulta para aquele paciente, porque ele não vai fazer, né. Então, o primeiro passo, eu sempre tento resgatar o quê? O que ele tem de bom, os hábitos bons dele, para, aos poucos, eu ir... Modificando, né. Conseguindo modificar aquilo, para a gente conseguir um resultado legal. E, com isso, a gente vai só melhorando os planos alimentares. Aí é feito toda uma avaliação de bioimpedância, para a gente saber como está, né, Essa questão de percentual de gordura, uso também uma linha de manipulados, de suplementos, que são muito válidos, ajudam muito, até porque muitos pacientes chegam lá, que já tomaram, né, o estágio, o estágio treta, como você mesmo disse, não tem jeito. Infelizmente, e não é a solução, né. Se a gente não aprender a comer, se a gente não fizer realmente uma reeducação alimentar, a solução nunca vai ser o remédio. É o ponto de partida para tudo, né, Milena. O principal é a alimentação. Não adianta ir para a academia, ir para a clínica de estética e querer milagres, sendo que, quando eu falo, você é o que você come, literalmente, né. Até as pessoas brincarem, então eu sou muito gostosa, né. Porque eu como coxinha, eu como brigadeiro, eu como as que são coisas muito boas também. Mas tudo saber. Eu falo por mim, eu nunca consegui fazer dieta. Porque quando eu ia em nutricionistas, às vezes de plano mesmo, ele só ia no xizinho, pegava aquela tabela pronta, né, e ia no xizinho. A minha vida é muito corrida. Primeiro que eu não sou prendada, não sei fazer nada, nada, assim, de cozinha. E outra nessa correria, eu ficava assim, gente, tudo para dieta é muito caro. Então, dieta é coisa para rico, entendeu? Como que você consegue manter, todo dia eu falo assim, por que que os artistas conseguem? Porque eles têm uma cozinheira, tem, então você chega, olha, hoje eu quero comer isso. Então, já chegou em casa, a comidinha já está ali. Então, é muito fácil você conseguir alcançar seu objetivo nessa, né, tendo quem faça tudo. Agora, para quem não tem, para quem tem uma vida corrida, como é o meu caso, é muito complicado você seguir. E também por eu trabalhar com eventos, né, então ainda é pior. Você está no meio, né? Você está arrumando a mesa, aquele monte de docinho, aquela monte de coisa. E para piorar ainda a situação, a pessoa é ansiosa. Então, eu estou feliz, eu quero comer, eu estou triste, eu quero comer. Tudo é motivo de comer. E comer é muito bom, né, gente? Vamos combinar aqui, dieta, tem umas coisas que eu fui obrigada a fazer dieta quando eu tive meu filho. Agora, por ele ser alérgico à proteína, então assim, mãe, né, que a única coisa que a gente consegue abrir mão é para o filho. Porque quando fosse para o meu corpo, para mim mesma, eu não tinha nenhuma disciplina. Agora, quando envolveu a saúde do meu filho, as coisas mudaram. Mas assim, eu chorava. Eu chorava, eu falava assim, não ia para lugar nenhum. Eu falava assim, para que eu vou? Eu não posso comer nada. Eu não posso fazer nada. Porque tudo, coisas que eu nunca imaginei, batom, tem proteína do leite. Condicionador, shampoo, tudo tem proteína do leite. Então, eu fiquei assim, um momento neurótica, porque eu só chorava. E aí, a médica dele faz um brigadeiro de inhame, coisa, eu olhar para a cara dela assim, leite de coco, coisa, eu olhar para a cara dela assim, filha, não é a mesma coisa que um leite condensado, um achocolatado, uma manteiga. Então, por mais que você tenta super, para quem gosta, eu falava assim, que minha alma era gorda, eu gostava de tudo que engorda. A gente tem que mudar a mente. É, o que eu gostava. Então, começou nesse processo. E depois eu comecei a entender que na minha casa todo mundo mudou os hábitos por conta dele. Desde o óleo, por ele também ser alérgico à soja, então, ele ter que comer bastante frutas e legumes. Então, coisas que eu não comia, eu passei a comer. Então, isso foi me ajudando, né? Eu comecei a entender do fator alimentação. Mas, para quem não, que tem pessoas muito parecidas comigo, essa correria, de não gostar de nada. Tem pessoas que só gostam de batata. Verdade. Como que faz? Tem pacientes que chegam e me procuram e falam assim, olha, eu estou aqui, mas eu não como verdura, eu não como legume. Não adianta que eu não vou ficar sem meu pão, né? Já chega com um bloqueio. Então, eu costumo dizer que eu sou meio psicóloga, né? Sem ser, mas eu sou meio psicóloga, porque eu tenho que resgatar esse paciente. O paciente está ali, ele precisa de ajuda. Mostrar resultados também, né? Não, com certeza. E ele precisa, se ele me procurou, é porque ele está precisando de ajuda, né? Então, eu tento, assim, da melhor forma, explicar onde estão os erros, o que a gente precisa mudar. Como eu falei, Priscila, por isso que eu não dou um choque no paciente de cara. Eu tento resgatar o paciente, né? Eu não, como você disse aí, essa questão aí de dieta ficar um pouco cara. Cara, sim. Mas quando a gente introduz a realidade dele primeiro, né? Não se torna tão caro. Por isso que eu tenho que ir vendo o que ele come, o que ele tem fácil acesso. Não adianta querer colocar um leite de amêndoa para um paciente que nem sabe o que é uma amêndoa. Estou dando um exemplo. Então, eu tento sempre, assim, resgatar mesmo isso. Acompanhar a realidade dele mesmo. Então, cada paciente, não adianta. Eu tenho que, porque cada paciente é único, cada paciente tem um estilo de vida. A gente, cada um tem uma criação, né? Tem aquela pessoa do arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Tem aquela pessoa que já chega, não, eu não gosto de arroz e feijão, eu só gosto de salada. Então, é uma coisa, assim, muito relativa. E resultado é o que o paciente quer ver, não adianta, né? O resultado, eles acham, às vezes, até que depende de dar nutricionista, mas não é nutricionista, né? Depende mais dele. Depende, assim, dele. Eu estou ali para ajudar, para dar o melhor auxílio possível. Dou total consultoria, assim, aos meus pacientes, para poder conseguir um resultado satisfatório. Entendeu? E está fluindo, né? Tenho conseguido resultados ótimos, assim, em questão de emagrecimento. E é uma coisa, assim, que eu gosto muito do meu trabalho. Eu faço com muito prazer, tenho muito prazer em poder ajudar as pessoas. E acho que isso é um fator muito importante. Você gostar do que você faz. E para eles também, né? Ver, eu acho assim, o antes e o depois é... A gente se olha e você fica, caraca! Eu estava vendo umas fotos, né? Que essas recordações no Facebook, ao mesmo tempo que elas te animam, elas também te deprimem. É verdade. Gente, como eu me achava nessa época, né? Minha autoestima sempre foi muito boa. Eu olhava assim, porque quando a gente vê a diferença... É verdade. Você fica assim, caramba! Emagrecia, porque a gente nunca está satisfeita, como às vezes quem... Homem, né? Que está em busca do corpo perfeito, musculação. Quanto mais tem, quanto mais ganha, mais quer. E a mulher também, nunca está bom. Sempre tem alguma coisa. Às vezes você vê linda, ah, não, mas dobrou aqui. Ah, mas tem isso aqui. Ah, eu tenho celulite. Ah, eu tenho espria. Ah, eu tenho aquilo. Aí corre para as clínicas, né? Verdade. Júlia Elane. Então, também, você também passa por esse mesmo problema que a Milena, né? Aquelas pessoas que falam assim, ah, vou fazer a criolipoise, vai congelar minha gordura e eu vou ficar magra, vou perder toda aquela gordura. Aí saiu da clínica e aí à noite vai para quê? Comer um x-tudo? Aí acha que não, mas eu fiz a criolipoise, foi caríssima. Como assim? Eu não vou mais na clínica dela porque não dá resultado nenhum. Né? Desse jeito, né? Desse jeito que acontece. Também quero agradecer a oportunidade de estar nesse projeto com vocês. E eu falei até numa breve conversa com você, foi que eu falei que a estética, ela é o conjunto. Ela tem que estar alinhada com a alimentação, atividade física, porque sozinha a estética, ela não faz nada. Ela vai dar, vamos dizer, os 50% e os outros 50% cabe à pessoa com alimentação e atividade física. O que acontece? Os procedimentos não são caros, como você também falou que dieta é caro. Mas se a gente for parar para pensar, as porcarias que nós comemos, elas são mais caras do que um tratamento estético, do que a atividade física. Faz as contas, numa saída ao shopping com os nossos filhos, a gente gasta absurdos e só de besteira, apenas ali. E um tratamento estético, você vai pagar ele a longo prazo. Geralmente são tratamentos a longo prazo, porque todos os dias o seu corpo tem que responder conforme aquele tratamento. O que que acontece? Como você falou da criolipólise, todos os tratamentos existem o pós. Fez o procedimento hoje e existe o pós. Como ela falou da calça com cinta modeladora. A cinta, ela nos dá o recurso apenas de modelar, ela não tem a função de fazer diminuir. É, tem gente que acha que cinta faz milagre, né? Não. É só por aquele momento. Exatamente. É uma coisa que eu falo por mim. Eu antes, jovem, bem mais magra e tinha aquela gordura das costas, porque eu usava sutiã inadequado, porque eu usava calça inadequada, roupas íntimas inadequadas e o meu corpo ia se modelando conforme as roupas que eu usava. Eu costumo, só te cortando um pouquinho, frisar isso, que antigamente, eu vejo pela minha mãe, as mulheres não tinham essa onda de academia. Não. E elas eram lindas, porque só usavam aquelas calças altas, né? E a roupa mesmo que modelava o corpo delas, como aqueles corcelê que agora tá voltando de novo. Exatamente. Elas viviam com corcelê o dia todo, então, modela. Eu tive uma fase também, que dessas coisas, ah, não vou gastar mais com clínica, que clínica, só gasta, só fica com meu dinheiro lá, não tem resultado nenhum. Principalmente, a única coisa que eu falei, que eu vi resultado, mas que também era trevo, é o carbox. Eu falo carbox pra celulite, eu indico que o negócio é maravilhoso, mas também, meu filho, mulher também, né? Mulher sofre pra tudo, pra limpar a sobrancelha, pra ter filho, tudo. A beleza dói, a realidade é essa. Mas eu ia muito nessas dicas de YouTube. Aí, uma vez, tava assim, passa Vick Vaporup. Se passa o plástico filme. Não acredito. Depois, a atadora e a cinta modeladora, eu dormia com aquela de madrugada, tava me soltando, a mulher, o que que foi? Tô pensando, deixa eu soltar. Porque dá aquele efeito de esfriamento, né? De congelar. Mas, essas doideiras, assim, que eu acho que muitas mulheres, né? É, tem chia, era ração humana, era isso. Acho que se falasse, bebe xixi que emagrece, tudo que falava que emagrece, tem coisas, às vezes, que lança, que vira modinha, né? É verdade. Igual quando foi na época daquela ração humana, todo mundo era ração humana, pra emagrecer. Então, eu falei assim, essas coisas não dão resultado, gente, né? Porque a publicidade, ela engana, entendeu? O consumidor. A minha tia mesmo vivia com os negócios da Polishop, tomando choque o dia todo. Vendo televisão, tava ela lá, tomando choque, achando que aquilo... Aí falava na propaganda, não precisa ir pra academia, que isso aqui corresponde a sei quantas abdominais. É verdade. Então, pra que, né? Aquela coisa, ficava o dia todo no choque. Saia com a barriga, né? Bem dolorida. Mas achava, não. Hoje sei quantas abdominais. Enchi a boca, mas não saia daquilo. Não saia daquilo. Igual remédios. Eu fui escrava de remédio de emagrecer durante muito tempo, quando eu era nova, porque eu dançava. Então, pra mim, meu corpo nunca vestia 36, era mais uma minha chava curda. Minha chava sempre tinha defeito. Então, eu vivi muito tempo escrava de remédio. Na época, era um fepramona, que tomava. E uma amiga tinha conseguido uma fórmula que era pra obeso. Aí a gente tinha um conhecido em uma farmácia. Aí fazia. Só que, como você falou, cada paciente é único. Ao ponto de eu passar mal, de eu ter que ser internada expressa e ter que fazer uma lavagem estomacal por conta de um remédio que não foi feito pra mim. Eu peguei uma receita que era de uma pessoa que era obesa, né? Então, isso é... As pessoas falam assim, agora pode ter um resultado. Mas na velhice, que isso vem mostrando, né? Em questão disso. E também temos, como elas falaram, né? Tudo é um conjunto, né? A moda, que é com graze. A parte de alimentação, nutrição com Milena. A parte de estética corporal. E também um dos nossos parceiros que hoje não se encontra aqui, mas vocês vão ter oportunidade. Porque a gente vai acompanhar a Academia Sandro Moura. Que atividade física também é indispensável, né? Em qualquer idade, assim, quando já vai pra fazer, sai da adolescência, né? Que o corpo também... Tem essas garotadas aí que também nem terminou de crescer direito, já querem pegar peso, também não pode. Tudo tem um acompanhamento de acordo com a idade, né? Hoje mesmo eu vi uma grávida lá malhando na academia. Aí eu, gente... Mas eu falo assim, não, não é assim, chegar, tô grávida, não. É uma pessoa que já tem uma rotina... Tem uma rotina. Né? Pra poder fazer. Faz o acompanhamento. Que a grávida é super saudável ela fazer atividade física, né? Ela tem que muitas... Eu tenho muitas pacientes, assim, que estão, às vezes, em emagrecimento e engravidam no meio de um processo de emagrecimento. Então, eu tenho que mudar a estratégia desse paciente, né? Isso é fato. Mas a questão da atividade física, ela ajuda muito. A paciente é te manter, né? Ficar... Ter uma gravidez saudável, ter uma alimentação legal. Isso é muito importante também, né? Com certeza. Desde que acompanhada, né? E também, como a Milena falou, ela também trabalha com esse método, né? De manipulação de remédios também e suplementos que também são indispensáveis, tanto pra ganhos quanto pra perdas. E um dos nossos patrocinadores também é a farmácia de manipulação biodiverse, junto com a Academia Sandro Moura, Grazi da Loja Vila Rosa, Milena Martins e Joelaine da Clínica Estética e Físio. Então, agora eu vou revelar pra vocês como que faz pra participar. Muito fácil. Só entrar nas nossas redes sociais, programa Circulando com Priscila Santana, lá vai estar todas as dicas. Uma das regras é curtir a página de cada patrocinador, compartilhar em modo público, marcando cinco amigos e falando por que que você merece estar linda no grande dia. Gente, uma equipe de peso dessa, não é pra qualquer um, né? Então, conta a sua história, por que que você tá insatisfeito. Ah, eu vou casar, ah, eu vou fazer aniversário, ah, eu fui convidada pra uma festa com a madrinha, ah, eu terminei com o meu namorado, eu vou estar numa festa que eu vou dar de cara com a minha vida, eu quero chegar linda, maravilhosa, sambando na cara das inimigas. Então, você tá no lugar certo. Uma equipe maravilhosa e nós vamos estar acompanhando todo esse processo. Serão dois meses, né, Milena, de acompanhamento e com certeza, se você tiver disciplina, foco e determinação, você vai sim atingir seu objetivo. E outra dica também muito legal, passou o período de dois meses, ah, mas eu quero continuar? Todos os patrocinadores vão estar com pacotes incríveis pra você também continuar com eles. Então, você não vai precisar ir pra outro lugar, eles vão ter um valor diferenciado pra vocês que foram selecionados pelo programa. Então, fique ligadinho nas redes sociais, que vai estar lá todas as dicas, aqui também no Roda Pé, o passo a passo de como participar. E boa sorte, espero que a sua história também surpreenda a gente, né, e você seja escolhida pra estar linda no grande dia. Música Música Com a Climatizadores Vitória, você proporcionará bem-estar aos participantes do seu evento. Alugue hoje mesmo, 22 9-9762-9892. ClimatizadoresVitória.com.br DJ Fernando Lopes realizando o seu sonho. Casamentos, 15 anos, formaturas, aniversários, bodas e eventos empresariais. Temos estruturas entreliças, iluminação cênica e decorativa. Estruturas espelhadas, portal de fotos, palco, som e telão de LED. DJ Fernando Lopes.